Sei lá, o que será que você tem? Só sei que você me faz tão bem Não canso de te admirar, reparar sem parar Sei lá, será que é só um sonho bom? Quem sabe você tem o dom E que há de bom em me amplificar Do jeito que você me olha O nosso ritmo perfeito Quando você vai embora Mas volta pra me dar um beijo De jeito simples de dizer Que eu sou especial Só pra me convencer Que é tudo natural Meu amor me faz enlouquecer Na medida certa do prazer E cada detalhe em você Yeah, yeah, yeah Me dá mais vontade de fazer Meu amor me faz enlouquecer Na medida certa do prazer E cada detalhe em você Yeah, yeah, yeah Me dá mais vontade de fazer Dançar comigo assim De fazer o que, hein? De fazer o que? De fazer o que, hein? De fazer o que, hein? De fazer o que? Obrigada Boa, Gabi Gabi Oliver Esse é o time Lulu Santos Interpretando Anitta Não vou dar um beijo Eu não vou dar um beijo E aí Eu vou dar um beijo